Música Sou quem você vê Por que siga Nos derretar Para eternidade Sempre viver com muito prazer Nesta cidade Com felicidade Sempre viver com muito poderoso Gera o amor Que maravilha Sei quem eu sou Gera o amor Gera o amor Homem do todo poderoso Gera o amor Maravilha Vem O que eu sou O amor Gera o amor Gera o amor Gera o amor